Olha só onde eu fui te encontrar, não teve o pior lugar No posto naquela conveniência você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente e enlouqueci Naquela hora, achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente e você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô e responde Seu coração é de quem? Pode ter pra fazer se eu fiz que eu não digo A gente é caso velho, é amor antigo